E o presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco de uma cerimônia de posse do Guilhermo Lazo, que é o novo presidente do Equador. Os enviados especiais Ismar Madeira e Alex Carvalho estão lá em Quito. A gente vai direto para lá para saber tudo o que está acontecendo no momento por aí. Ismar, boa tarde. Muito boa tarde para você, Maju. Boa tarde para todo mundo. Neste momento, os convidados que participaram da posse estão seguindo para um almoço que é oferecido no Palácio do Governo. A posse foi aqui na Assembleia Nacional e três presidentes participaram. O do Haiti, o da República Dominicana e o do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou à Assembleia Nacional acompanhado de três deputados. Filho dele, Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano e Felipe Barros. O presidente empoçado aqui do Equador, Guilherme Lazo, tem 65 anos, é um ex-banqueiro e um político conservador de direita, mais alinhado ao presidente Jair Bolsonaro do que os seus antecessores. Nas últimas eleições, desde 2007, os candidatos de esquerda é que venciam a presidência aqui no Equador. A vitória de Lazo foi uma guinada para a direita, mas o país está dividido. Tanto que um dos grandes desafios do novo presidente vai ser exatamente aqui na Assembleia Nacional, porque seu partido tem minoria entre os deputados e vai precisar aprovar projetos de governo. Além dessa articulação, outros desafios são a economia. A economia aqui do Equador encolheu 7,8% no ano passado. A pobreza aumentou muito. Para se ter uma ideia, em dezembro de 2019, 25% da população estava abaixo da linha da pobreza. Em dezembro de 2020, esse número saltou para 32%. Além disso, a pandemia é outro problema. Os hospitais estão superlotados. Até semana passada, havia toque de recolher. O uso de máscara é obrigatório e quem não usa paga multa de 200 dólares e é o equivalente ao dólar americano mesmo. No Brasil, seria mais de mil reais de multa. O presidente Lazo, durante a campanha, prometeu que vai aplicar 9 milhões de doses de vacina contra a Covid nos primeiros 100 dias de governo. O Equador tem 17 milhões de habitantes e, até agora, menos de 10% da população receberam pelo menos uma dose da vacina. Maju? 10% então. Obrigada, Ismar. Boa cobertura por aí.